Você é feio, burro e chato Pelo menos eu não sou adotado Mamãe te achou no lixo Inferno! O que foi agora? O Rafael falou que eu fui adotado no lixo É mentira, é ele que foi Então eu que sou adotado? Claro que não, quem seria louco a ponto de adotar você?